E a frase de hoje é, motivation gets you going and habit gets you there. O que essa frase quer dizer, Marcelo? Significa que a motivação faz você até começar alguma coisa, mas é o hábito que vai fazer você chegar lá. E não é isso uma grande verdade? Pense comigo. As pessoas iniciam comportamentos muitas vezes por estarem motivadas. Vamos trazer para o inglês? Quantas pessoas no passado não iniciaram cursos de inglês, não iniciaram estudos do idioma porque estavam motivadas? Elas se sentiam motivadas naquele instante, né? Naquele momento elas, uhul, vou lá, vou fazer inglês, porque isso vai me abrir a porta assim, assado, eu vou fazer aquilo, aquilo outro, o inglês vai me ajudar. E aí elas começam, começam, começam e desistem. Não perduram, não conseguem adquirir o hábito. E aí existem N motivos aqui, a gente vai falar sobre esses motivos, pelos quais as pessoas muitas vezes desistem de dar sequência, mas certamente que é o hábito que faz você chegar até a sua fluência em inglês. A motivação, ela até pode ser o pontapé inicial, mas é o hábito que faz você alcançar isso. Algumas pessoas até brincam comigo dizendo, pô, Marcelo, você é super motivador e tal, me dá aí uma palavra de motivação. E eu não gosto muito disso, né? Porque eu costumo dizer que motivação é igual banho, você precisa tomar todo dia. Motivação, ela precisa acontecer de forma constante na sua vida. Porque senão você só começa alguma coisa e não dá sequência. Às vezes as pessoas querem começar, sei lá, uma atividade física. Elas até começam essa atividade motivada e depois não dão sequência, porque não conseguem adquirir o hábito. Nós vamos falar sobre como adquirir esse hábito na aula de hoje igualmente, né? As pessoas querem começar uma dieta, elas até começam a dieta motivadas, mas elas não dão sequência, por quê? Não conseguem adquirir o hábito. E é o hábito que faz você chegar lá. No inglês é a mesma coisa. A motivação, ela até pode ser o pontapé inicial. Ela pode te dar essa energia que você precisa para começar. Mas se você não adquirir o hábito e manter a constância, não vai surtir efeito na sua vida, tá? Mas, Marcelo, como é que eu crio esse hábito? Como é que eu faço isso acontecer para mim? Vamos falar nisso hoje. E aí entra a psicologia dentro do ensino linguístico. Eu vou trazer para você técnicas, ferramentas capazes de promover esse tipo de comportamento na sua vida. Promover o hábito de verdade. E olha que bacana! Você vai poder levar isso para o inglês e para todas as outras áreas da sua vida. Sempre que você desejar melhorar em alguma coisa, você já sabe. A motivação pode começar, mas é o hábito que vai fazer você perdurar. Então, detendo as ferramentas, eu costumo dizer também que as pessoas não alcançam aquilo que desejam na vida por não saberem como fazer. É ou não é? Quem é que não quer falar inglês fluente? Nos dias de hoje, onde o mundo é globalizado, praticamente todas as pessoas desejam isso. Quem é que não quer uma conta bancária gorda no final do mês? Quem é que não deseja ter a liberdade de fazer o que bem entenderam? Melhores relacionamentos? Todas as pessoas querem, mas poucas sabem como fazer. O que separa você daquilo que você deseja na vida não é motivação. E nem força de vontade, como o mundo aí fora diz. O que separa você é o como. Se você souber como fazer, você realiza.